São do 8º ano, meu nome é Calma Dias, meu nome é Calma Dias, meu nome é João Dias. João Dias, eu sou a Ana Paula, meu nome é João Dias. Os limites de escudo, quando eu estou em um ano, pode acessar os direitos de água, de água e de água e de água. E para fazer esse cálculo, com descoberto, é preciso um termômetro de álcool, ou mercúrio, um recipiente de água, ou um pau de água, ou um pau de água, ou água para medir, com a luz do sol. Hoje, coberta luz e é a meia hora de medir, com essa temperatura do pau do mundo, em duas vezes, com 10 vezes, e deu a 2,6 vezes a milhão de murderedos, de 13 milhão e de 33, e deu 1 milhão e 92 megas atlões comparado com 1 milhão e 200 megas atlões da bomba de Europa. deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe e até o próximo episódio